Estamos na região dos motéis, nas margens da BR-153, em Aparecida de Goiânia. Essa conhecida área de prostituição se transformou em palco de crimes e de muita violência, envolvendo travestis que tomaram conta das calçadas, das esquinas, porta de motéis e até em áreas de terrenos baldios. Essa travesti fica na rua, ao lado do carro, que tem inclusive uma plotagem no vidro com a foto dela. Na parte de trás do veículo, a frase chama a atenção. Nos últimos meses, dezenas de travestis vieram de outros estados e estariam até expulsando e ameaçando as garotas de programa que se prostituem na região. Cenas como essas de travestis brigando por pontos viraram rotina na porta dos motéis. Esse outro motociclista ficou desfigurado ao ser agredido no meio da rua pelas travestis. Os flagrantes de brigas envolvendo as travestis são registrados a todo momento, principalmente durante a noite e a madrugada. Dono de motel e presidente do Sinditu, Sindicato de Turismo e Hospitalidade de Goiás, Ricardo Rodrigues afirma que a invasão de travestis nessa área tem afastado clientes e atraído até traficantes para a região dos motéis. A cada dia se desenvolve mais um polo de prostituição, de tráfico de droga e de violências à sociedade e às pessoas de bem. Nós fazemos ali que na rua Pernambuco, próximo à região dos motéis, tem um fluxo enorme de travestis, principalmente, que tem atacado as pessoas, tem agredido, inclusive com atentado ao pudor. E a sociedade não suporta mais esse tipo de coisa. Os travestis se aproximaram, abriram o carro e agrediram o motorista. Enquanto duas travestis tomavam o celular e agrediam o motorista dentro do carro, outras travestis se aproximaram. Quando o homem saiu do veículo, foi cercado. Depois, empurrado, chutado e derrubado no chão. Após ter os objetos de valor roubados, o homem foi embora. Nesse outro flagrante, o homem que estava na moto foi derrubado no meio da rua e cercado por três travestis. Sob ameaça, o homem foi obrigado a entregar o cartão bancário e digitar a senha para transferir dinheiro para as travestis. Quando ele tentou pegar a moto, uma das travestis o obrigou a seguir para a porta de um motel, onde foi pressionado a transferir mais dinheiro através de uma maquininha de cartão. Veja que enquanto o homem discute com a travesti no meio da rua, vários carros e motos passam do lado e ninguém oferece ajuda. Depois de fazer a transferência de dinheiro e entregar o celular, o homem ainda foi agredido e ameaçado para extorquir a vítima. Esse flagrante em que o homem foi filmado sendo agredido por duas travestis ocorreu aqui na porta desse motel, na região da BR-153, em Aparecida de Goiânia. As travestis, que fazem parte da chamada gangue da maquininha, agem principalmente durante a noite e a madrugada. Elas ficam do lado de fora, esperando os clientes. Os clientes passam, negociam o valor do programa. Depois, eles vêm para o motel. Segundo as vítimas, ou elas anunciam o assalto, ou então na hora de fazer o pagamento, na hora do acerto, elas colocam na maquininha um valor bem maior do que foi combinado aqui do lado de fora. Se o cliente reclamar, elas começam a fazer ameaças e até mesmo agressões. Empresários, donos de motéis maiores e mais requintados, suspeitam que donos de motéis em decadência e que cobram valores populares estariam apoiando as travestis envolvidas com o crime. Muitas travestis teriam entrada livre nesses motéis populares para assaltar os frequentadores. Esse vídeo mostra duas travestis brigando na porta da suíte. Uma teria se negado a ajudar a outra a assaltar o cliente. O que é que eu sou? Meu nome! Meu nome tá repitindo a porta! Meu Deus, oberta! 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 Tocou! Me ajuda meu pai! Me livra, Deus! Me livra, Deus! Me livra, Deus! Então, me algema! A polícia militar não quis gravar a entrevista, mas confirmou a existência de muitas travestis envolvidas com crimes na região dos motéis. Segundo a PM, em apenas três meses foram registradas mais de 50 ocorrências na região por receptação, furto, roubo, lesão corporal e extorsão, todas envolvendo travestis. Nesse outro flagrante, o motorista do carro branco reduziu a velocidade numa esquina, quando a travesti abriu a porta do lado do passageiro e tentou entrar. Assustado, o motorista acelerou. A travesti ficou caída no asfalto. Quase todos os crimes registrados na região dos motéis são investigados por essa delegacia, que fica a poucos quilômetros da área de prostituição. O delegado, que cuida das investigações, não quis gravar a entrevista, mas informou para a nossa equipe que, em cinco meses, mais de 30 inquéritos envolvendo travestis foram concluídos e encaminhados ao Poder Judiciário. Essas maquininhas de cartão foram apreendidas com travestis na região dos motéis e eram utilizadas para... A idade é muito grande, né? Normalmente não são os mesmos travestis. Geralmente não, eles migram muito. Assim que eles praticam os golpes, eles procuram esfriar. Então eles vão para outras unidades federativas, entendeu? Para poder esfriar esse ato ilícito que eles praticam. E aí dificulta a investigação. Muito, porque eles geralmente usam nomes de fantasias, né? E se houver alguma abordagem, geralmente não estão com identificação. Então é muito complexo esse tipo de investigação na questão da identificação dessas pessoas. E a própria vítima chega aqui com características físicas, né? Não tem mais nada de informação. Muitos não conseguem identificar nem características físicas. A maioria não consegue porque está em período noturno. E o próprio medo também, o receio, né? A própria adrenalina deles impede que eles façam essa identificação melhor. O que é difícil de investigar. Justamente. Muitas vezes nós propomos, ah, vamos passar lá para ver se você identifica. Olha, eu não vou conseguir identificar a pessoa porque eu não lembro de característica nenhuma. Na delegacia, já foram registradas ocorrências em que as travestis obrigaram as vítimas a fazer pagamento nas máquinas de cartão de valores de até 19 mil reais. Muitas agem com violência. Outras mentem que a transação não foi concluída. Elas memorizam a senha do cliente e repetem a operação várias vezes. Algumas vítimas só descobrem as transferências quando chegam em casa. A vítima vai até os trans, né? E quando vai passar o programa, aí dá um erro lá, só que ele memoriza a senha, né? E o próprio trans pega a maquininha e fica passando, falando que está dando erro, consequentemente dando erros. Ou seja, finge que está dando erro. Fingindo várias operações. Justamente, várias operações. E isso são diversos valores, vai de 500, mil, tudo numa determinada sequência até o limite do cartão. Muitas vítimas são casadas e para evitar exposição, preferem não registrar ocorrência. Quem trabalha nos motéis e empresas da região, confirma que as travestis estão amedrontando quem passa nas ruas. Essa mulher diz que só consegue chegar no trabalho dela escoltada pelo marido. Depois de deixá-la no trabalho, o marido dela foi assaltado por três travestis que tomaram essa bicicleta que era usada por ele. Como é que elas agiram com ele? Só puxaram a mochila dele e correram atrás dele. Aí ele saiu correndo com medo, veio aqui e me pediu ajuda, ele me chamou a polícia, fizemos a ocorrência. E tem duas semanas, né? E o que elas levaram? Levaram só a bicicleta dele. A bicicleta nova? Nova. Essa bicicleta que você usava para vir trabalhar? Para vir trabalhar. Aí hoje eu estou vindo a pé por causa que eu não achei ela. Já corri atrás, tentei até eu mesma. Foi empurrado e levou um tapa no rosto. Em seguida, um casal se aproximou numa moto. A mulher desceu e uma das travestis agrediu o homem que estava na moto. Mesmo após as agressões, ele ainda socorreu o homem que apanhava na porta do motel. Nesse outro vídeo, um homem aparece sendo agredido por uma travesti. Com o capacete na mão, ele reagiu. Agrediu a travesti. Voltou para a porta do motel. Pegou a moto e foi embora. Um ciclista que passava pela rua também acabou se envolvendo na confusão. Presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial da Região Leste de Aparecida de Goiânia, Maione diz que muitas vítimas das travestis não estão na região em busca de sexo. Várias indústrias e empresas funcionam ao lado dos motéis e as travestis estariam atacando e agredindo funcionários dessas empresas. Marginaliza a região, desvaloriza também o comércio aqui local e isso tanto nos preocupa. E a gente já foi provocado por vários associados preocupados com isso. A gente tem visto o trabalho afínco da política. A nossa preocupação, Lóris, é trazer o foco desses que estão ali infiltrados. Que isso é o que tem trago essa insegurança para nós. Porque aí tem a violência, o tráfico de drogas. Sim, furto, constrangimento. As pessoas que passam ali ficam até com medo de ser abordados. Nós precisamos combater. A rua é pública. É fato que eles têm o direito de ir e vir. Mas eles não têm o direito de ser dono das vias públicas. Então nós precisamos, através dos sindicatos, que inclusive o sindicato laboral, corrobora conosco também no sentido de combater isso. Eles também não têm conseguido acessar as empresas para levar os benefícios do laboral aos empregados. Nós, empresários, estamos refém dessa situação. Nossos clientes não conseguem acessar as empresas. desculpação e iniciantes. Obrigado.